Você sabe que dia é hoje? Hoje é o dia da sua economia! Na hora de comprar utensílios para sua casa, o lugar certo é na loja, o baratão das utilidades! Avenida S quinze, setor Sol Nascente, utensílios domésticos a partir de um e noventa e nove! Além das utilidades, você encontra brinquedos para sua criança! E se quiser, pague com cartão de crédito, o baratão das utilidades! Avenida S quinze, setor Sol Nascente, em Gurupi! A CIDADE NO BRASIL